Posso mostrar a agenda? Muito obrigado, então vou mostrar a agenda pra você, olha, nas compras acima de 100 reais você vai ganhar uma agenda, essa daqui é da Dama do Vagabundo, só que a agenda que você vai ganhar vai estar escrito Sunny Candy, personalizada pra você, presente da Sunny Candy Olha, presente pro seu filhão, pra sua filhona, você vai encontrar aqui, inclusive presente pra você também você que gosta de caixinhas musicais, você vai encontrar e olha, CD que faz um sucesso pras crianças dormirem, pra elas brincarem, ficarem à vontade você vai encontrar vários aqui na Sunny Candy e o preço é o melhor ainda, os CDs musicais, tem filmes também, tá? Filmes, os CDs musicais clássicos, tem filmes, só aqui R$17,90 cada um, só escolher, fica à vontade vem pra cá, passeia, brinca, nas confecções você vai encontrar 10% de desconto infantil e adulto também, olha, só fica à vontade aqui, muita coisa Disney você vai encontrar aqui, vai encontrar também, olha os companheiros musicais 10% de desconto, isso, você vai encontrar agora aqui, aqui você vai encontrar os companheiros musicais são 3 modelos, olha que bonitinho, olha só que bonitinho sabe quanto é que você vai pagar? só nos companheiros musicais, cada um R$25,00, tá? R$25,00 tem esse aqui, tem esse aqui, que é a Minnie, olha só o Mickey e a Minnie, aí tem muitas coisas, ó tem a Minnie, bebê que engatinha ó, vamos falar do relógio, o relógio Pokémon, ali ó, tá no cantinho ali vamos ver se você consegue mostrar o relógio Pokémon são 3 modelos, pra você R$29,99 cada um R$29,99 cada um, e pra fechar com chave de ouro, pra você que gosta de boliche olha só, tem muitos brinquedos aqui, ó tem box, tem bolas, vamos falar do boliche com 6 pinos, 2 bolas e a pista o conjunto vai sair pra você aqui na Sunny Candy só, quanto, só R$46,90 olha quanto é que custava, ó R$49,00, R$46,90 não dá pra ver muito bem, mas o preço tá aqui, ó R$49,00, custava R$46,90 tem nos shoppings, Shopping Paulista, Center Norte, West Plaza, Iguatemi, Ibirapuera e o telefone é o 288-7985 288-7985 é Sunny Candy, não perde, vem correndo pra cá R$49,00